Tá, vamo, tá, eu tô indo lá na caixa também Ah, tá ruim? Ô, caralho, agora tu falou? Ah, tô meio tiro pra caralho, vou cair, cair Ai! Ah, vai se perder, velho da puta! Acho que eu preferi acessar o comando Não, na corrida dá pra ir na caixa, assim, na corrida Afegida, mano! Lata, por que...